A gente faz aqui e volta, a gente faz aqui e volta para a primeira rua e vai, não dá para não, tem gente passando. Centro Cultural Suíço, acho que é para cá, de novo, está vindo de lá, ué, a gente está, ó, 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 ó. Vamos lá. E o KF? É, tem uma patinetinha, todo mundo está com ela. Mas as vezes parece que é mais barrigo mesmo porque andar. Porque a pessoa fica montando e dá uma andadinha para e sai de novo. É, mas assim, eles são magros e não precisam fazer exercício. Mas na verdade é o contrário, né? Você é magro que você vai exercício. Não, é magro que é magro. É a constituição magra. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Um, 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 um. E aí, você viu? Feito de madeira aí. Não é pra você ver. Um pão de bambu velho desse. E aí, você viu? Essa é a mão pra ele. Aí, você falou pra supor do lado. Esse é o filme, você pode montar aí. Filipe de madeira de péssaros. Filipe de madeira do 3. Filipe de madeira. Filipe de madeira. Filipe de madeira. Filipe de madeira. O filipe de madeira. Filipe de madeira. É a pera é a pera é a pera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.